Não tem tempo, não tem direito Sei que me vais chamar velho Sei que me vais chamar velho Que já tenho alguma idade Que já tenho alguma idade E tenho-me visto ao espelho Vejo que tenho felicidade Catarina, minha amiga Olha o voto que eu te dei E tu vais pedir a Jesus Para chegar-te à idade que eu cheguei Por aquilo que eu reparei Por aquilo que eu reparei A Catarina já costuma Chamar-te velhinho A Catarina já costuma Também não ia dizer que eras novo Que não era verdade nenhuma Quanto ando seus velhinho Quanto ando seus velhinho Eu canto com simpatia Eu canto para toda a gente Aqui na Praça da Alegria A velhice é um posto E sinal de sabedoria O que tu achas ou não achas Eu amo e pouco me importa O que tu achas ou não achas Aqui dentro desta sala Minha amiga como marchas Tu a mim sabes-me velho Que é por me veres assim Mas ela é nova e bonita Está sempre-se a tirar a mim É ver se tacasse o dote É ver se tacasse o dote Oh minha flor de jardim Ai que eu me tiro a ti Minha freguesia juvinha É pra ver se o teu carro E a casa ficou pra mim Todos nós temos um fim Todos nós temos um fim Cristo nos deu entender Foi a honra de cá estar Que eu viver e morrer Há muitos filhos que são novos Agora te vou contar E depois quando os pais são velhos Bom é pô-los é no lar E depois volta Catarina Ainda vou saber um ai E depois dele está no lar Nunca mais querem saber do pai Trato o meu pai como um rei Trato o meu pai como um rei A Catarina era já costuma Ai pô-lo no lar A Catarina já costuma Os filhos que não querem saber dos pais Não vale porra nenhuma Deve-se estimar os velhinhos Deve-se estimar os velhinhos Hoje até rompes a chinela Hoje até rompes a chinela Tem que vir uma moça nova Pra te vir dar a vanibela Quem está maluca é ela Que escutem o que digo eu Quando o teu pai tiver idade Também põe no lar o teu Catarina vamos embora Vamos desejar o cansaço Para as senhoras um beijinho E para vós um abraço Bora 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 Obrigado.